Olha aí, neste fim de semana serão realizadas em Cascavel duas etapas da Fórmula Truck. A categoria vai ter duas corridas amanhã e outras duas no domingo. Depois de receber mais uma etapa da Estocar, o Autódromos em Marbecos vai sediar neste fim de semana duas etapas da Copa Truck. Serão duas provas neste sábado e outras duas corridas no domingo. O treino classificatório que define o grid para a etapa 3 vai ser neste sábado às 8 da manhã. As provas terão largadas às 13h10 da tarde, corrida 1, e às 13h45 deste sábado será a prova 2. No domingo, mais duas corridas válidas pela quarta etapa da temporada da Copa Truck. A liderança do campeonato pertence ao Wellington Cirino, piloto paranaense, que lidera a competição com 68 pontos. Neste fim de semana, o Autódromos em Marbecos tem outras duas categorias. Recebe também uma etapa da GT Sprint Race e uma etapa da Copa HB20. Mas para reforçar, fim de semana sem a presença de público no Autódromos em Marbecos, por conta dos protocolos de saúde impostos pela pandemia do coronavírus. As quatro corridas da Copa Truck neste fim de semana você vai conferir ao vivo na programação da TV Taroba Band. Com informações da Copa Truck, Luciano Neves para o Jornal Taroba, segunda edição. Obrigado, Luciano, pelas informações. E ainda falando de esporte agora sobre a Fórmula 1, neste fim de semana, ter o grande prêmio de Severson na Inglaterra. E amanhã já vai ter uma grande novidade também. Um fim de semana completamente diferente daqueles que estamos acostumados a ver na Fórmula 1. O GP da Inglaterra terá pela primeira vez uma corrida sprint, que vai definir o grid de largada do domingo. Esta corrida terá apenas 100 quilômetros e deve durar entre 25 e 30 minutos. Apenas seis pontos serão distribuídos. Três para o primeiro, dois para o segundo e um para o terceiro. A bandeirada final determinará a posição de cada piloto na largada da corrida de domingo, que acontecerá normalmente, como já conhecemos. E tudo isso será mais um ingrediente para uma etapa daquelas. O público estará 100% liberado em Silverstone, casa de Lewis Hamilton. O GP da campeão vive um momento duro nesta temporada. Não vence as cinco corridas e seu adversário direto pelo título, Max Verstappen, está se distanciando cada vez mais. O inglês é o maior vencedor na tradicional pista. Sete vitórias. A primeira em 2008. No ano passado, foram duas provas. Uma vitória para o holandês e outra para Hamilton, que cruzou a linha de chegada de forma heróica, com um pneu estourado. E as corridas deste fim de semana entrarão para a história. Afinal, é um formato inédito na categoria, que busca ainda mais emoção para os fãs e uma competitividade maior. Exatamente em um ano que o campeão está longe de ser definido. Mas caso novamente não consiga um bom resultado, o dono da casa terá ainda mais problemas na luta pelo oitavo título. Pois é, o fim de semana está chegando e domingo aquele atual encontro com a Cirlei Benetti. Muita notícia boa neste domingo no Tarabá Rural, sabe? Vamos falar sobre as exportações. Cascavel batendo recorde aí, uma exportação bastante relevante no primeiro semestre. Os portos do Paraná bateram recorde de exportação. Claro, uma tendência aí para os próximos meses também. E o Brasil deve ultrapassar um trilhão este ano no valor bruto de produção. Quer mais uma notícia boa? Toledo destaque, porque também é o maior produtor de frangos do Paraná. Muita tecnologia por lá. Domingo, tá? Horário diferenciado. A partir das oito e meia da manhã. Não esquece, domingo, Tarabá Rural, oito e meia. Até lá. Jornal da Band chegando, muito obrigado. Excelente noite, bom fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri